Música Ai, ai Ô mãe, é, aqui, a senhora poderia me dar um dinheiro, por favor? Tô querendo ir lá embaixo, lá na piscina Olha só, tem um monte de gente lá embaixo, eu quero ir lá, mas eu não tenho dinheiro Mãe, mãe, olha pra mim quando eu falo Mãe, olha pra mim Você poderia me dar um dinheiro, por favor, mãe? Ah, minha irmã, tudo é perder dinheiro, tudo é perder dinheiro aqui, perder dinheiro amanhã Todo exercício vai me falir Ah, mãe, mas por favor, mãe, por favor, olha só Ó, eu juro pra senhora que eu não vou gastar muito dinheiro não Vai ser rapidinho mesmo, eu vou ali, só vou comprar um refrigerante pra mim Mãe Ah, já falei que não, já falei que não Mas mãe, é, é isso mesmo Ó, me dá o dinheiro, senão Ah, moleque, toma, toma o dinheiro então de uma vez aqui, para encher meu saco Ô, obrigado, mãe, ó Eu juro pra senhora que eu não vou gastar muito Ai, nossa, cara, que legal Nossa, ainda bem que a gente veio aqui pra esse resort Porque, nossa, eu tava já chateado de ficar em casa o dia inteiro Ainda bem que as férias chegaram Meu Deus Ih, caraca, olha só, já teve mó galerinha aqui na piscina Ai, caraca, que fera Opa, será que a água tá gelada? Ih, tá gelada, tá gelada Nossa, velho, a água tá muito gelada Tá bom, antes de eu entrar na piscina Nossa, velho Nossa, tem umas gatinhas aqui Ainda bem que eu tô cheio da grana Ah, já sei o que eu vou fazer, quer ver? Nossa, pera aí, ó Ô, 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 ô Seu barman, tudo bem com o senhor aí? Ô, tudo bem, meu filho É, então, é Vou querer um refrigerante, por favor Ô, só um momentinho, o que que é pra já? Aqui é rápido Pediu, levou, hein Pediu, levou Boa Obrigado aí, hein, cara Nada Nossa, beleza Já peguei um refrigerante Ih, pera aí Tive uma ideia, pera aí Ô, ô, senhor barman, tá vendo aquela Tá vendo aquela menina na piscina ali, ó Mas é claro que eu tô Isso, é aquela mesmo, então Ó, ó Cê acha que se eu comprar um refrigerante Levar pra ela, será que Eu tenho alguma vantagem? Será que eu tenho chance? Olha só Ah, não sei, né Olha pra ela ou olha pra mim? É Será que eu tenho chance? É, pensando talvez Ah, ah Não, eu tenho chance, sim, ó Que que custa tentar, né? É, vai na fé, meu filho Quero mais um refrigerante aí, por favor Vai na fé Obrigado Ai, ô, o refrigerante é... Ai, meu Deus Eu quentei comprar outro Vai ter que comprar outro Vai comprar outro, rapaz Ih, caramba Beleza, eu vou comprar outro, então Aqui, porque aquele ali caiu Tá, tá Vou lá, eu me desejo boa sorte aí Boa sorte, meu filho Valeu, valeu Vou lá, vou lá, então, beleza Essa água tá meio gelada, mano Ih, beleza Uh, nossa Tem uma galerinha aqui já Olha que resort bonito Tá, mas Ih, pera aí, pera aí, pera aí Que eu tô com vergonha Pera aí que eu tô com vergonha Deixa eu ficar um pouco aqui, ó Ela tá vindo aqui Ai, pera aí Eu vou atrás dela Pera aí, pera aí Que eu vou atrás dela Tá, o que que eu pergunto? Ah, eu vou perguntar o nome Isso, eu vou perguntar o nome dela Tá, vamos lá, vamos lá É... Oi Oi, tudo bem com você? Tudo, com você Ah, comigo tá tudo ótimo É... qual que é o seu nome? Meu nome é Mariana E o seu? Ah, o meu nome é Cronos E, tipo assim, eu... Você bebe refrigerante? Alguma coisa assim? Eu bebo, por quê? Ah, olha que coincidência Eu tenho um aqui, você quer? Eu quero Toma aqui pra você, então Obrigada Nada Ah, vamos beber junto, então Ih Caramba, começou a chover Nossa Beleza Onde que é o seu quarto? Meu quarto é o primeiro ali em cima Jura? Nossa Quando a gente fica na piscina assim E começa a chover É meio perigoso É melhor a gente sair, você não acha? Eu acho Porque senão pode vir um raio e matar a gente Sim Verdade Olha só A minha mãe tá lá no meu quarto Você tá sozinha aqui ou... Eu tô sozinha Tá sozinha? Ah, tá Então Se eu for no meu quarto agora Que a minha mãe Ela vai encher o saco Eu posso ir lá ver o seu? É o quê? Uma suíde? Porque o meu é bem pequeno Não, pode sim É um quarto normal Ah, se você não se importar É porque é melhor A gente sair da chuva, né? Porque é meio perigoso e tal É, se você for no seu quarto Sua mãe vai brigar Porque você vai molhar ele todo Ah, verdade Então não tem problema Molhar seu quarto lá, não? Não, imagina Ah, tudo bem, então Ah, vamos lá então Porque eu já aproveito já E vejo lá O senhor tem todos os canais De televisão e tudo mais? Tem, sim Ah, e assim é bom É bom que a gente Já se conhece melhor e tal, né? Sim Opa, licença aí, hein? Pode entrar, fica à vontade Pode fechar a porta aqui? Pode Tudo bem Ah, nossa Nossa O seu quarto é muito mais legal que o meu Obrigada Caraca Nossa Beleza E aqui Isso aqui é um banheiro? É um banheiro Pode entrar Pode entrar? Pode Nossa, velho Que banheiro fera O meu não tem banheiro O meu quarto é o mais simples Eu Minha mãe não gosta de gastar dinheiro Sabe como é que é, né? É, mas às vezes as coisas são muito caras É, sim Bom, vamos beber refrigerante Então, antes que esquente, né? Vamos Beleza, tomei o meu Tomei o meu também Bom, é o seguinte É, a verdade é que Será que A gente poderia se encontrar mais tarde e tal? Em algum lugar lá no pi A gente poderia se encontrar? Pode sim Eu cheguei há pouco tempo aqui E eu não sei se eu vou ficar muito tempo aqui também Talvez amanhã eu vá pro cruzeiro Mas eu não olhei as coisas por aqui por perto ainda não Pode ser Ah, então tudo bem É, então A gente Você me passa o seu WhatsApp, então? Eu tenho meu celular aqui, ó Me passa aí? Passo Beleza, obrigado Ó, então É, eu vou lá tomar banho E aí A gente se encontra mais tarde Eu te mando uma mensagem, tudo bem? Tá Obrigado, obrigado Tchau Nada, tchau Até mais Caraca, velho Eu não acredito Não acredito que eu consegui Não, beleza Tá Tá, agora Vamos fingir que nada aconteceu Porque minha mãe Minha mãe sabe como é que é, né? Ah, mas fingi Ele morou demais Aconteceu Oi, mãe Não, não, mano Aconteceu nada não Ah, que você demorou 3 horas Ah, tudo bem, mãe Beleza Ah, mas eu acho que não tem jeito Acabei de passar a mensagem aqui pra ela no WhatsApp Falei pra ela me esperar na porta do apartamento dela Vamos ver se ela tá me esperando lá Beleza Ah, tá saindo agora Beleza, beleza Beleza, se prepara Oi, ei Oi, tudo bem? Oi, tudo Então, é... Eu tava pensando Olha que pôr do sol maravilhoso O que você acha da gente ir lá no pier junto? Ah, pode ser Pode ser? Ah, então Então vamos lá, então Tá Nossa, olha que visão maravilhosa Você não acha? Eu também achei E... Eu tenho que te falar outra coisa É... Eu tô sentindo Eu não sei porquê, mas... Eu acho que a gente vai se dar muito bem Tomara Eu nunca sei porquê Eu tô sentindo como antes Obrigado.